Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, estamos aqui em São Rosano, Califórnia Fala aí pra câmera Aê, beleza, meu nome é Alan Então... Hoje o Alan, que é um cara rico aqui na América Sou nada, sou pobre pra cacete, véi Sou muito pobre aqui Ele comprou um iPhone na Black Friday Quanto você pagou no iPhone, você lembra? Ah, 400 dólares, mas ganhei mais um GIF de vale-presente da Apple De 50 dólares, foi 350 dólares Então ele comprou o iPhone 7 Quanto tiga? De 32 iPhone 7 de 32, ele pagou 400 na Black Friday Mas a mina deu um GIF de card pra ele de 50 dólares Da Apple Store Aí ele tá namorando o Apple Watch já faz algum tempo E a gente vai lá ver e tal Ele já foi lá ver, só que ele esqueceu o GIF de card Daí ele voltou em casa a buscar o GIF de card Eu tô indo agora com ele lá Vou ver se dá pra filmar dentro da loja da Apple Geralmente é cheia pra caramba a loja da Apple É, tem gente no canal É, os caras ficam brincando com o celular lá É meio foda de filmar lá Mas se der eu filmo, se não der eu só filmo depois Depois de comprar do valor e tal Beleza, pesada? Tudo de bom pra vocês Vamos ver aqui o preço dos Apple Watch 399 399 Mas é esse menorzinho aqui, né? É, ele começa no 40 de 40 milímetros 399 44 é esse daqui 44 milímetros, né? Que é o tamanho dele Tá 429, mais táxi Ah, dá bastante diferença O de 40, o de 44 milímetros Ah, muita diferença Será que você vai comprar? Ah, eu vou comprar um Apple Watch Então... O da black Series 4 ou 3? Series 4, certo? Isso é Series 3, né? Ah, número 4 Ok E esse é exatamente? Sim O face mais grande, certo? Sim Com celular ou sem celular? Sem celular, certo? Sim Sim. Legal, e isso vai sair em cerca de 4 ou 5 minutos. Ok. Você tem que ficar aqui e sair daqui. Ah, é tudo bem. Ok, obrigado. Não tem problema. Fala aí, pesada. Compramos o Apple Watch. Foi... Ah, ele era 429. 429. Teve as taxas, foi 468. Teve um desconto de 50 dólares do gift card dele. Ficou 418. Mas o preço dele sairia... 428. É, 468 as taxas. Beleza? Vamos mostrar o iPhone aqui. Espera aí que eu vou cortar e vou fazer de volta ficar um barulho aqui. Aí eu coloco sempre essa feira aqui, ó. Barulho, um monte de gente. Todo eu usei para desse jeito, cara. É... Como é que vem o preço? Aqui no Home, né? É. Ó, eles não tem preço. Você vem no Home... Não, não é aqui, não. Ó, os caras não sabem mexer no bagulho, bicho. Aí. O preço. O preço. O preço. O preço. E você pode comparar com o outro. Ah, mas aqui não tá o... tá por mês. Ah, aqui ó. Aqui. Pagando a vista. Então, ó. iPhone, XS, esse aqui é o XR. Então, tá resolução da câmera, display e tudo mais. Vamos no preço que é o que importa para nós. Ó, 64GB, 999 dólares, 64GB do XR, 749. Tem uns iPhone mais pobres aí? Tem, tem o XR lá do outro lado. Só que os mesmos tem um XR, um XR, um XR, um XR, um XR. Deixa eu ver qual é esse aqui. É, o XR. É, o XR. É, o XR, o XR. É, o XR. Ah, esse aqui é o mesmo, iPhone XR, 749, não sei quanto que vale no Brasil, vai aqui o iPhone XS, esse aqui é o XS, preço full R$ 999, o XS Max R$ 1099, eu vou procurar um iPhone mais barato aqui, e aí pesado, achei um iPhone 8 aqui ó, a gente vem aqui em pricing, iPhone 8, comparar, ó, o 64GB tá R$ 599, e o 256 tá R$ 749, esse aqui tem um display menorzinho, 4.7, aqui do lado, deixa eu ver, esse aqui é o 8 Plus ó, pricing, ó, esse aqui tá R$ 699, 64GB, cara, não tem iPhone menor que o 8 aqui pra vender, né? Você tem que pedir pra ela, pra ela perguntar pra você, então... Ah, nem vou perguntar se elas vão ficar meio que não saco... É, né? São 7, então você vai ter que pedir pra ela, se tiver menor que que não... E é capaz de ela não ter o 6 aqui? Não, o 6 não vai ter aqui. Ah, os MacBooks acho que nem compensa mostrar, porque... Esse aqui também é o 8, vai ser o mesmo preço... É... Beleza, casado? Quem nunca viu uma Apple Store americana, é isso aí. Vambora, depois a gente faz um vídeo abrindo o Apple Watch. Vou mostrar aqui ó, Apple TV, você liga na tua TV e ela te oferece uma série de coisas aí, transforma tua TV em Smart e tal. Eu acho que tem alguns conteúdos exclusivos da Apple também. Ó, vem um controlinho ali... Não sei como funciona o controle. Você só não sabe mexer. Aí ó... É, e se mexer é o mais difícil, né? O mexer pra quem é burro... Ó, 149kg, 64g. 4K e tal... É, bem legal. Mas esse 4K depende se a tua TV for 4K também, né? É. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante. Ó, tem essa bolinha aqui que é de um game novo aí que eles estão lançando. Nunca vi ninguém jogando, mas tem aqui a bolinha, ó. Tem o bastãozinho e a bolinha. Quanto que é a bolinha? 99 pila. Olha os fones aí, galera. Aquele foninho escrotinho lá, sem fio. Não tá focando, mas é 159 pila. Deixa eu ver se foca. Aí, focou. É, 159 pila o foninho. É, ó. É, perto do Keyocz. Aí ó... Beat do Mickey Mouse. É, Foni. Vamos lá. É. Estamos apenas olhando outras coisas. Não, não, não. Não, não. Não, não. Se foi mal. Ok, obrigado, amigo. O foninho Beat do Mickey Mouse. Não tem preço do foninho Beat do Mickey Mouse? Tem. Tem? Aí ó, baratezinha, foninho do Mickey, 300 dólares, dá quase pra comprar um iPhone com o preço do foninho do Mickey. Vamos ver o que mais tem de bom aí. Ah, vamos ver o Beats normal aqui, ó. É, mas é o preço dele, ó. 300 pila, não é só um pobre. Não, nem dá pra comprar isso aí, tá muito caro. Muito caro, viu. iPad. iPad Pro 12 polegadas, ponto 9. Alguém disparou o alarme. Ah, 999 Wi-Fi. Aí, Wi-Fi celular, 1149. Isso é o mesmo, né? É o mesmo. Aí, pesada. Caixinha. Pesada? Pega pra você ver. Caramba, toca na cabeça. Mata. Caixinha da Apple. É um HomePod, na verdade. Ela fala com a Siri e tal. Ela é bem inteligente, ó. 349 pila. Você deu uma pancada e ela começou a tocar. Ah, que legal. Tem um menu aqui em cima. Toca, inferno. Turn off. Turn off. É legal, ó. Você sincroniza com o teu celular e tal. Não, legal. Chega de fazer antes que os caras expulsem nós da loja. Beleza, pesada? Já mostramos bastante da loja. Beleza, então, pesada. Finalizando aqui no meio do shopping esse vídeo. Se a gente achar umas coisas legais, a gente mostra. Mas pra quem tem curiosidade aí dos preços da Apple aqui, aquele é o preço. Vai ter mais ataques. Ataques vai ser 9.25. Pode colocar praticamente mais 10% do valor ali de táxi. Isso dá. Mais 10% do valor ali de táxi. Beleza? Valor, então, pesado.